Presidente, eu não sei, só registrar aqui, o pessoal até agora não recebeu a nova redação. Um deputado que eu não vi quem falava de um grande acordo, quero dizer que o pessoal sequer recebeu o novo texto que está sendo discutido por alguns partidos. Então, obviamente, nós não temos acordo com aquilo que nós não lemos e queremos, por óbvio, fazer o debate com relação à sessão onerosa e, do ponto de vista estratégico, nós sabemos que a MP do Trilhão criou umas condições enormes de entregar barris altamente rentáveis a preço de banana, tirando a possibilidade de tributação no imposto de renda e na contribuição social de lucro líquido de grandes, grandes petrolíferas internacionais. Então, nós queremos sim fazer o debate do que o Estado brasileiro está abrindo mão no 4 de novembro com a privatização de 15 bilhões de barris de petróleo.